E fala um pouco do Fênix, que inclusive é você que escreveu. Pois é, fui eu que escrevi, mas a ideia foi do Grevão. Na verdade, a gente estava, veja só, comendo uma carne com gorgonzola na casa do Grevão. E é verdade, é verdade, pior que é verdade. Foi um churrasco de boas-vindas na casa do Grevão. A gente estava buscando ideias para começar essa nova fase com o pé direito, né? Para vir com uma música que representasse esse renascimento do Rosa, essa nova fase. E o Grevão sugeriu, até brincou, até fez uns negócios com ela. Você me falou uma música sobre a Fênix, né? Eu lembro até hoje. É verdade, é verdade. Obrigado, Grevão. É assim que vem essa inspiração. Aí eu fui, quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a escrever. E com base em tudo que os três me falaram, né? E acabou surgindo a Fênix. Foi uma canção que caiu, graças a Deus, no coração dos nossos fãs. Ela tem essa frase, né? Que fala, nasce uma rosa outra vez, né? Que simboliza não somente o nascimento do Rosa, mas também toda a esperança que às vezes está morta no nosso coração, está adormecida. E a Fênix foi um despertar para essa nova fase bem injusto, bem legal. Olha, que legal. Daí vocês começaram, então, com esse clipe, com essa música, de autoria, né? Sua autoria. Sim. E aí foi, não parou. Aí abrimos a agenda, o primeiro show dia 14 de... Carioca, em São Paulo. De março. 14 de abril. De abril. A Fênix hoje está com 3 milhões de views. Em seguida lançamos a música Um Dia. Um Dia. Por favor, Bruno. A gente fez o clipe dela em São Paulo. É uma canção que fala sobre a segunda vinda de Jesus. Olha. E ela também caiu, principalmente na criançada, nas graças da criançada. Descobriu que o Rosa tem um público também infantil, bem menino. É, vocês nem imaginam. Lá vão o Rosa Kids. Os meus filhos adoram. O Rosa Kids. Olha aí. Porque ela é uma música que, além de passar essa mensagem da segunda volta de Jesus, ela traz sugestões de como antecipar isso em forma de atitudes, né? E algumas das cenas no clipe envolvem escola, essa questão do bullying e tal, né? Sugestão de como você pode ajudar uma pessoa e tal em alguma dificuldade que ela está passando. Ela caiu nas graças do público em geral, principalmente que é a criançada. É da sua autoria também? Também. O que tem de vídeo que a gente recebe de criança cantando um dia... Olha que legal. Não é legal, não é gostoso isso? Isso, você vê que chega... Porque, assim, criança quando acolhe uma coisa, né? Pois é. Criança não tem filtro no mente e é completamente pura e transparente. É verdade. Isso é uma graça muito grande. E a gente bateu dois milhões há um mês, menos de um mês, que um dia bateu dois milhões. E a gente agora lançou o último clipe nosso chamado... Na verdade, a gente também lançou parcerias com o cantor Tiago Brado, alguns cantores católicos, que também é uma música Somos, que a gente está em turnê também com ela, uma turnê paralela, que também está indo muito bem. Mas a gente lançou agora, recentemente, a nossa terceira música de trabalho, que é Sobre a Dúvida, nosso terceiro single. É uma canção que conta com a participação do cantor Adventista Leonardo Gonçalves. Que é um cara que está sempre junto dos ministérios católicos. É um cara que... E, pô, eu cresci ouvindo esse cara. Não estou chamando o Léo de velho, tá, Léo? Pelo amor de Deus. Mas é um cara que me ajudou muito na fase da minha vida, que eu me sentia muito deslocado por ser um cara de igreja, por ser um cara cristão e estar no meio de faculdade. Como eu falei, eu sou engenheiro civil, né? E hoje em dia é difícil você encontrar alguém que fale o nome de Deus no meio das faculdades. Principalmente no meio das faculdades. Pois é, e para a minha grata surpresa, Deus reservou esse momento. Ele topou participar com a gente dessa canção, uma canção que fala sobre esperança. O nome da canção é Sobre a Dúvida. Sobre a Dúvida. Foi a canção que a gente abriu aqui o... Olha, e linda, né? O programa. Suspeita dizer, né? Ah, você não pode perguntar nada para você. Suspeita dizer, ela é bonita mesmo. E fala sobre fé, sobre fé, sobre usar na fé. Ela é baseada naquela passagem de Cristo andando sobre as águas. Convite de Pedro, né? A Pedro e... Quantas coisas na nossa vida a gente é levado a enfrentar problemas que parecem intransponíveis. Mas quando a voz do outro lado que nos diz vem é de Jesus, a gente pode ter certeza que o terreno é firme. Pode ir. Pode ir. A moral da música é essa. Viu, gente?